Música Essa carta escrita pelo apóstolo João, ela tem como propósito apontar aqueles falsos mestres que estavam agora surgindo na igreja cristã logo nas primeiras décadas. E além disso, João escreve também com o propósito de confirmar aqueles que haviam crido. De aumentar, digamos assim, a confiança, a fé desses irmãos que agora estavam sendo questionados também nesse sentido. Então João vai escrever e vai ter como propósito testificar, atestar a fé que havia alcançado esses irmãos e transformado a vida desses irmãos. Então mais do que uma epístola exortativa, ela é uma epístola encorajadora para a igreja. E João então escreve, no primeiro bloco eu disse que João trabalha a ideia da vida real. João vai mostrar que existe uma vida que está além dessa vida física que nós conhecemos, dessa vida nesse plano, vamos dizer assim, mas que diz respeito também a uma vida que nós já recebemos para vivermos aqui e agora. A vida transformada pela graça de Deus. Mais do que vivermos alguns poucos anos, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus criou o homem com a perspectiva do eterno. E ele então escreve para falar que a vida real foi trazida de volta por Cristo. O homem conheceu a morte por causa do pecado, mas agora o homem pode conhecer a vida real por causa da graça de Jesus Cristo. E ele então vai mostrar como é essa vida. Na sequência, João vai falar um pouco sobre o pecado, no bloco que termina aí no capítulo 2, verso 6. Basicamente a mensagem é João mostrando qual é a relação que nós podemos ter com o pecado. A primeira delas é tentar encobrir os nossos pecados, tentar esconder os nossos pecados. Mas ele, de maneira resumida então, vai concluir dizendo, nós podemos obter vitória sobre o pecado. Pela graça de Deus, nós somos habilitados a vencer a condição pecaminosa caída do ser humano. E quando então nós chegamos no bloco do capítulo 7, desculpa, do verso 7 ao verso 11 do capítulo 2, nós vamos perceber João falando agora sobre amor. Então eu quero te dizer nessa noite que nós precisamos falar sobre amor. João entende que o amor era uma mensagem fundamental, essencial. E eu entendo, irmãos, que nós precisamos nos voltar constantemente para ela, para que a nossa vida seja novamente norteada segundo as escrituras. Então, capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. Queria que você lesse comigo, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos falar sobre amor. E João, ele vai trabalhar com aquelas categorias que você já deve ter escutado, usando expressões diferentes para se referir ao amor. Você já deve ter escutado algo sobre isso. O amor no grego tem mais de uma palavra. A palavra eros, a palavra estorge, a palavra fileo, a palavra ágape. E João, então, vai trabalhar essas categorias. Eu quero, já de antemão, te dizer que há relação na nossa língua também, usando palavras diferentes para expressões semelhantes. E, basicamente, o que nós percebemos é o amor está relacionado àquilo que move o nosso coração. Nós nos movemos, em geral, via de regra, em torno daquilo que nós amamos. Seja em categorias inferiores, seja em categorias mais elevadas. Mas, em geral, desde pequeno, nós agimos por aquilo que nós amamos. O primeiro amor, por exemplo, que é o eros, que é tido por muitos como amor erótico, ele é mais do que isso, ele é um amor dos sentidos, um amor mais sensorial. Ele é o amor que a criança conhece primeiro e que faz com que o seu coração seja impulsionado na direção daquilo que ela deseja. Mas, à medida que nós vamos sendo educados, crescemos, nós vamos aprendendo a desenvolver o amor. E, na nossa cultura, existem expressões que são utilizadas que talvez traduzam um pouco desse sentido. Por exemplo, nós temos o hábito de dizer que nós gostamos de uma coisa, ou nós dizemos que nós amamos uma coisa, ou nós dizemos que nós adoramos uma coisa. E, em geral, isso traz uma ideia de uma hierarquia, de algo que é mais amado ou menos amado. E João, então, vai nos falar acerca desse amor revelado nas Escrituras. Mais do que olhar para as canções dos músicos, mais do que olhar para as poesias dos poetas, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, porque a Palavra de Deus é a Palavra daquele que é amor em essência. E, a partir dela, é que nós descobrimos e aprendemos a essência do verdadeiro amor. Se você der uma olhada, então, na epístola, deram uma lida depois nela toda, mas eu já vou te resumir aqui agora, você vai perceber que João, basicamente, trabalha com três categorias. João vai utilizar três termos para expor a sua mensagem. João vai falar muito sobre verdade, João vai falar muito sobre luz, e João vai falar muito sobre amor. E, basicamente, o que ele faz na epístola é apresentar uma espécie de provas para que nós, então, possamos avaliar a nossa vida e testificar que nós nascemos de novo, que nós tivemos um encontro com Cristo, através dessas provas. A primeira prova, como eu mencionei, é a prova moral. João, quando ele fala sobre andar na luz, ele nos chama a perceber essa realidade de como a mensagem do Evangelho, quando ela alcança alguém e transforma a sua vida, ela transforma o seu comportamento. Logo, ele passa a viver de uma maneira moralmente condizente com a verdade de Deus. Obviamente, nós precisamos sempre destacar que essa obediência, ela não tem um caráter meritório de fazer algo para que Deus nos ame, de fazer algo em primeiro lugar para que, assim, a gente receba algo de Deus. Mas ela é justamente fruto daquilo que nós já recebemos graciosamente. E agora, por causa dessa graça, nós somos habilitados a obedecer a Deus. E João vai dizer, essa é uma das formas de nós percebermos aquele que nasceu de novo. Pela maneira como ele vive segundo o padrão de Deus e não o padrão do mundo. Ele anda na luz e não nas trevas. A segunda categoria que João vai usar é a categoria da verdade. E ele, então, está apresentando, dessa forma, uma prova que nós chamamos de prova doutrinária. João está mostrando que o verdadeiro cristão, ele crê da maneira correta. Há uma verdade revelada e ele, então, conhece essa verdade e ele, então, obedece a verdade. Uma das máximas da fé cristã é que nós não andamos segundo o curso do nosso próprio coração. Nós temos um norte diante de nós. A verdade de Deus revelada na sua palavra. Aliás, a verdade que, inclusive, é personificada em Jesus Cristo quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. E na medida, então, que nós conhecemos a verdade, nós cremos na verdade, nós, então, apresentamos a doutrina correta, nós evidenciamos que tivemos um encontro com Cristo. Que essa fé é uma fé real. Essa graça operou em nós e está operando em nós os seus efeitos. Mas João ainda vai apresentar uma terceira prova e é sobre ela que nós vamos meditar nessa noite. É o que nós chamamos de prova social. João vai mostrar o amor como um distintivo também daquele que teve o encontro com Cristo, daquele que recebeu a graça de Deus. E quando João, então, fala sobre amor, nós vamos perceber ele falando sobre amor em três blocos diferentes na epístola. Esse primeiro bloco que nós lemos do verso 7 a 11 e eu diria que João aqui vai apresentar o primeiro bom motivo para nós amarmos uns aos outros. João vai dizer que nós devemos nos amar uns aos outros porque Deus ordenou. Há uma ordenança divina para que nós nos amemos. E esse é o primeiro bom motivo apresentado por João. O segundo, João vai apresentar, está aí no capítulo 3, do verso 10 ao 24. João vai dizer que nós também devemos nos amar uns aos outros porque nós somos nascidos de Deus. e logo o amor habita em nós. Então, quando nós cristãos amamos o nosso próximo, nós estamos evidenciando que esse amor, de fato, habita em nós. E João vai apresentar, então, o terceiro e último motivo no capítulo 4, do verso 7 ao 21. Ele vai mostrar para nós que nós recebemos, primeiramente, a revelação do amor de Deus por nós. E dessa forma, também, somos habilitados a amar. A ideia é, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós agora conhecemos esse amor. E dessa forma, somos agora habilitados a nos amarmos uns aos outros. João ficou conhecido como apóstolo do amor. Mas é interessante observar que a vida de João não foi sempre assim. Se você der uma olhada nos Evangelhos, você vai perceber que João e Tiago receberam de Jesus a alcunha de Boanerges. Isso não era um nome, era uma espécie de um apelido. Boanerges significa Filhos do Trovão. E, basicamente, era uma forma de identificar o comportamento, a personalidade, o temperamento desses homens. Nós olhamos muito para o apóstolo Pedro e vemos esse comportamento mais impetuoso. Pedro era esse homem que falava muitas vezes sem pensar, agia muitas vezes sem pensar, mas que tinha um coração muito entregue nas coisas que fazia. De repente, ele está dizendo assim, ô Jesus, não aceito que o Senhor lava os meus pés, sou eu que tenho que lavar os seus. E Jesus diz para ele, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, então lava até a cabeça. Pedro era esse homem impetuoso, mas sabia de uma coisa? João também era. não é à toa que ele foi chamado então por Jesus de filho do trovão. Há uma passagem, inclusive, que descreve esse comportamento. Essa passagem se encontra no capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas, no verso 54 que eu quero ler, só ele, especificamente, quando de repente eles estão passando por uma aldeia de samaritanos e essa aldeia não os recebe, não oferece a eles a hospitalidade desejada. Olha o que a Bíblia diz, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? João e Tiago estavam prontos para pedir juiz de Deus, prontos para aclamar a Deus para que a aldeia fosse destruída, ainda mais uma aldeia de samaritanos. assim, irmãos, era João na medida em que começou a caminhada, mas João foi transformado pela graça do Evangelho, João conheceu o amor de Deus e João, então, passa a ser conhecido como apóstolo do amor. João fala de amor o tempo todo no seu Evangelho e nas suas epístolas e João demonstra para nós que ele tem autoridade para falar de amor, porque ele foi transformado pelo amor, ele foi marcado pelo amor e é esse homem que escreve, então, essa epístola e o texto que nós estamos meditando nessa noite. O que é importante ainda destacar aqui a título introdutório? João vai, então, falar nesses versos acerca do novo mandamento, mas João não foi o primeiro a usar essa expressão, o primeiro a utilizar essa expressão de novo mandamento foi o nosso Senhor Jesus Cristo e é curioso porque quando Jesus fez isso ele pegou dois dois momentos distintos, duas ordens divinas, dois mandamentos distintos e condensou em um só e ele não apenas condensou, como ele disse, esse é o resumo dos mandamentos. Quando Jesus diz lá em Marcos capítulo 12 do verso 28 ao 34 se você quiser ler depois na sua casa João está ensinando então desculpa Jesus quando ele é questionado sobre o maior mandamento ele está ensinando então e ele diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo semelhante a esse é amar ao seu próximo como a si mesmo mas você sabia que esses dois mandamentos já estavam na lei já estavam lá no antigo testamento o primeiro deles se encontra em Deuteronômio capítulo 6 verso 5 a Bíblia diz assim amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de toda tua força e o segundo está lá em Levítico capítulo 19 verso 18 a Bíblia diz assim não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor a grande beleza é que Jesus agora então pega esses dois mandamentos os une e diz que eles agora condensam toda a verdade revelada acerca dos mandamentos de Deus é tão bonito perceber que dessa forma então nós já caminhamos para a reflexão de João João vai a partir disso tomar essa expressão do amor e João então vai apresentá-lo aqui na epístola nos mostrando irmãos maneiras diferentes como esse mandamento então é novo Jesus chama o mandamento de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos de novo mandamento e João vai apresentar então de que maneira esse é um novo mandamento ainda a título introdutório terminando essa introdução João vai as escrituras vão trabalhar com duas palavras distintas dois sentidos distintos para a palavra novo o primeiro sentido da ideia de algo temporal algo mais recente e o segundo sentido da ideia de algo inédito algo que tem uma qualidade diferente e é nesse segundo sentido que entendo eu tanto Jesus quanto João estão trabalhando inédito não no sentido de que não houvesse amor mas no sentido de que a qualidade que está sendo apresentada agora ainda não havia sido apresentada Jesus está então dessa forma destacando pensando o amor e dando uma ênfase distinta e João está fazendo a mesma coisa esse mandamento então é novo para nós irmãos em primeiro lugar porque há uma nova ênfase nesse mandamento olha de novo comigo verso 7 João diz assim amados não vos escrevo o mandamento novo senão o mandamento antigo o qual desde o princípio tivestes esse mandamento antigo é a palavra que ouviste e na sequência no verso 8 ele vai dizer todavia vos escrevo o novo mandamento aquilo que é verdadeiro nele e em vós porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha o que nós vamos perceber então irmãos aqui essa conexão de João com a mensagem do próprio Cristo mostrando que há uma nova ênfase agora no amor é interessante porque João está mostrando isso para nós Jesus então apresenta esse mandamento como novo e dá agora uma nova ênfase ao amor é interessante porque não apenas João entendeu isso como o apóstolo Paulo também se você der uma olhada por exemplo lá em Romanos capítulo 13 você vai perceber a maneira como o próprio apóstolo Paulo trabalha com esse sentido lá em Romanos 13 o verso 8 até o verso 10 diz o seguinte a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei pois isto não adulterarás não matarás não furtarás não cobiçarás e se há qualquer outro mandamento tudo nesta palavra se resume amarás o teu próximo como a ti mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor perceba uma nova ênfase Paulo está dizendo então que o amor é o cumprimento da lei tudo se resume no amor tudo o que nós fazemos se resume no amor ora o amor a Deus e o amor ao próximo ora o amor a nós mesmos e dessa forma João então está mostrando como o amor é essa categoria que distingue o verdadeiro cristão o verdadeiro cristão é conhecido pelo amor e é interessante que João vai usar aqui uma expressão que ele também usou no evangelho você deve ter visto aí no verso 7 João dizendo não vos escrevo um mandamento novo senão um mandamento antigo o qual desde o princípio tivestes João faz aqui um jogo de palavras e o que que ele está dizendo num certo sentido esse mandamento é antigo porque ele consta mesmo no antigo testamento num certo sentido esse mandamento é antigo porque esse mandamento não é algo que João está trazendo para que eles começassem a viver a partir de agora ele diz não esse mandamento é desde o princípio mas que princípio é esse é interessante porque ele usa isso lá no início do seu evangelho mas aqui o sentido é diferente lá desde o princípio aponta para a criação João lá no evangelho está dizendo que Jesus Cristo estava no princípio na Gênesis quando tudo foi criado o Deus Filho fez parte com o Deus Pai com o Espírito Santo da obra da criação então João diz lá no seu evangelho acerca de Jesus Cristo aquele que estava no princípio no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus aqui quando João usa essa expressão desde o princípio entendo eu que o sentido é diferente o princípio aqui não é a criação o princípio aqui é o início da jornada de fé o que João está dizendo é quando vocês começaram a caminhar com Cristo desde esse momento vocês receberam da parte de Deus a graça de vivenciarem o amor a Deus e o amor ao próximo João então está dizendo nesse sentido que esse mandamento não é tão novo assim por outro lado ele diz todavia vos escrevo mandamento novo e o sentido aqui de João é há uma nova ênfase que foi dada por Cristo Jesus pinçou o amor e o elevou e João está dizendo eu estou fazendo a mesma coisa o amor com essa nova grande ênfase como distintivo daquele que teve o encontro com Cristo é interessante que o próprio Cristo disse algo também a esse respeito e está relatado no Evangelho de João no capítulo 13 o verso 35 diz assim nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros Jesus deixou muito claro irmãos que o amor ele tem esse caráter distintivo daquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus o amor é essa prova social daquele que teve o encontro com Cristo e como é que nós vivíamos antes de conhecer Jesus como é que vivem aqueles que não conhecem a Jesus segundo a teologia de Paulo lá em Tito capítulo 3 verso 3 era assim que nós vivíamos pois nós também outrora éramos nécios desobedientes desgarrados escravos de toda sorte de paixões e prazeres vivendo em malícia e inveja odiosos e odiando-nos uns aos outros o que o evangelho nos mostra é que o ódio faz parte da realidade de um homem caído não deveria nos surpreender quando nós vemos sobre guerras quando nós vemos sobre divisão quando nós olhamos para uma sociedade cada dia mais polarizada cada dia mais fragmentada a Bíblia diz essa é a condição do homem sem Deus no entanto a Bíblia nos garante irmãos e nos afirma que a vida daquele que teve um encontro com Cristo agora é diferente ela é marcada por amor a Deus e por amor uns aos outros é interessante que na prática nós percebemos essa realidade eu a maioria de vocês sabe disso mas só reafirmando eu tenho três filhas a mais velha a Ana Isabel está aí caminhando agora para os nove anos para os oito anos irmãos eu estou ficando ruim da cabeça eu cheguei naquela fase se a Ingrid estiver vendo de casa depois você me corrige mas a idade lá é oito cinco não dois cinco e oito isso mesmo então ela caminha para os nove a Laís caminha para os seis e a Malu caminha para os três está vendo irmãos é bom que o exemplo fica mais vivo ainda e o que eu disse hoje pela manhã irmãos nós descobrimos como a vida em família com criança pequena fica difícil irmãos às vezes fica tão cansativa acorda cedo toma café tenta fazer um devocional ali correndo antes dos meninos acordarem porque daqui a pouquinho vai começar um um fervo dentro de casa levanta o primeiro e faz café para a criança aí a mais velha já toma o café bonitinho tudo certinho a Laís também toda certinha ali a Malu já pega o café e joga aquele prato no chão de repente a cozinha está cheia de comida e aí passa a mão na vassoura vamos limpar vamos ajeitar as coisas aí o pastor vem trabalhar daqui a pouquinho volto correndo para ajudar no almoço porque os meninos tem que ir para a escola e eu descobri irmãos que o horário do caos em família é por volta de meio dia até uma hora é a hora que tem que arrumar os meninos para ir para a escola é o caos e aí aquela correria e faz comida e queima um prato aqui corre, tira, põe de novo dá banho no menino pintei o cabelo aquela correria quando chega e entrega na escola assim a gente quase desmaia ufa deu tempo mas por que eu estou usando esse exemplo? por que a gente faz isso? a gente acorda de manhã e fala assim não, vou cuidar muito bem dos meus filhos hoje se não o conselho tutelar vem aqui em casa eu tenho obrigação de fazer se eu não fizer vão tomar meus filhos de mim é isso que a gente faz? não é não, irmãos sabe por que a gente faz tudo o que faz? porque a gente ama é cansativo é puxado mas a hora que você dá aquela folguinha aí o menino está na escola de repente bate até uma saudade fala assim puxa vida que hora que vai voltar? porque a gente ama e eu estou usando isso como exemplo daquilo que João está mostrando, irmãos o amor como o grande distintivo da vida cristã não apenas o amor a Deus mas o amor também ao nosso próximo aplicando isso, irmãos o que nós vamos então perceber? que não existe um mandamento mais importante que o amor a Deus e ao próximo e que se você se encontra amando alguma coisa mais que a Deus você precisa se arrepender disso alguns teólogos dizem inclusive que a idolatria é o resumo de todos os pecados e o que é a idolatria? se não o amor a si mesmo se não tirar Deus do centro da nossa história e nós mesmos nos assentarmos no trono da nossa vida querendo reinar querendo que todos os nossos desejos e vontades sejam satisfeitos a vida cristã é marcada pelo amor e em primeiro lugar irmãos nós somos confrontados em relação ao amor a Deus por que é que nós fazemos tudo o que fazemos? você sabia que teve gente que chegou aqui hoje por volta de 6 horas da manhã? eu moro aqui de frente vai dando 6 6 e pouquinho eu estou levantando e estou vendo a vassoura já tem gente aqui limpando a igreja irmãos 7 horas os meninos da banda estão chegando aqui para preparar tudo preparar o som para começar o primeiro culto por que a gente faz isso? 7 e meia mais ou menos ou às vezes até antes os diáconos estão chegando na igreja alguns por exemplo depois de uma festa num sábado à noite chegaram tarde de madrugada em casa irmãos e levantaram cedo e estão aqui para si por que a gente faz isso? não pode ser por outro motivo irmãos se não porque nós amamos a Deus porque nós amamos uns aos outros e queremos servir os nossos irmãos que privilégio entender isso que privilégio poder fazer isso quero aplicar ainda te dizendo mais uma outra verdade se seu tratamento com as pessoas seja as apoiando ou confrontando não tem como base o amor você precisa se arrepender é e às vezes é apoiando as pessoas às vezes é encorajando as pessoas mas encorajando naquilo que elas não deveriam ser encorajadas às vezes é exortando as pessoas julgando inclusive que a luz das escrituras não eu estou cumprindo um papel de exortar se isso não for feito em amor meu irmão não tem nenhum valor nós precisamos nos arrepender João está mostrando então para nós irmãos que esse mandamento é novo primeiro porque ele tem uma nova ênfase o amor agora está no centro da vida cristã tudo se resume no amor mas em segundo lugar quando nós olhamos para esse texto nós vamos perceber ainda que esse mandamento é novo não apenas porque há uma nova ênfase mas porque também há um novo exemplo há um novo modelo no antigo testamento já havia a ordem de amar mas no novo testamento nós temos não apenas a ordem nós temos agora um exemplo um modelo olha o verso 7 desculpa verso 8 comigo novamente o texto diz assim todavia vos escrevo um novo mandamento aquilo que é verdadeiro nele e em vós porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha irmãos eu acho esse verso lindo ele termina com uma declaração de fé maravilhosa de João como é que está a lente da sua vida aí como é que você está enxergando as coisas você vê as coisas indo de mal a pior num certo sentido elas vão mesmo esse é o curso do mundo esse é o curso da vida dos ímpios mas precisamos ver como o João vê percebeu a maneira positiva como o João enxerga porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha e quem é a luz do mundo se não o próprio Senhor Jesus Cristo João aqui então diz todavia vos escrevo o novo mandamento aquilo que é verdadeiro nele e em vós João então está elevando aqui agora está reafirmando Jesus como grande exemplo o grande modelo de amor esse mandamento é novo agora irmãos porque nós temos um novo modelo deixa eu te explicar uma coisa que está acontecendo na história a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança no entanto os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus escolheram o pecado escolheram a rebelião e o que a Bíblia vai nos mostrar então é que essa imagem agora ela está fragmentada ela está deturpada pelo pecado ela está manchada pelo pecado a imagem de Deus no homem agora está corrompida mas sabe qual que é a beleza do evangelho é que em Cristo Jesus essa imagem está sendo restaurada o que é o discipulado irmão se não a imitação de Cristo na medida em que nós agora o imitamos o seguimos nós estamos cada dia mais nos tornando parecidos com ele Cristo é o exemplo perfeito Cristo é o modelo perfeito e nós temos agora um modelo excelente um exemplo excelente para falarmos de amor a Bíblia nos descreve esse amor irmãos o amor de Deus por nós o amor de Cristo por nós como um amor incomparável ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores ele se despiu da sua glória e veio habitar entre nós o filho de Deus se tornou carne sem pecado mas em um mundo maculado pelo pecado manchado pelo pecado e ele nos amou até o fim o amor o conduziu a cruz do calvário ele morreu por nós nós temos um exemplo incomparável nós temos um exemplo mais excelente e é o próprio Cristo quem coloca o seu modelo o seu exemplo e nos encoraja e nos ordena a segui-lo lá no evangelho de João capítulo 13 verso 34 diz assim novo mandamento Jesus falando novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros mas olha o que ele diz aqui na sequência assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros João ainda vai colocar no seu evangelho em outra passagem Jesus dizendo a mesma coisa evangelho de João capítulo 15 verso 12 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei nós temos um exemplo excelente a seguir nós temos um exemplo um modelo em quem nos inspirar quero fazer uma aplicação então não use a ausência de bons exemplos como desculpa para não amar a Deus e as pessoas quantas pessoas tem feito isso quem nunca ouviu algo do tipo me lembro de um jovem lá na Betel pastor que certa vez eu o chamei e fui exortá-lo e a primeira desculpa que ele deu o Roberto falou ah mas tem gente até na liderança que faz isso e eu lembro que eu virei para ele e disse isso é outra história cada um no seu quadrado a minha pergunta para você é você vai querer seguir os maus exemplos ou os bons exemplos e aqui irmãos não é nem nos colocando como o exemplo bom não o exemplo sobre modo excelente é o exemplo de Cristo chega de desculpas para vivermos o amor que a Bíblia nos ordena irmãos o verdadeiro amor cristão tem como modelo e exemplo o próprio Cristo pastor mas ninguém está fazendo Cristo fez então faça também ninguém está se entregando Cristo se entregou então se entregue também Cristo é para nós irmãos o grande exemplo o grande modelo para nos inspirar mais uma aplicação se você é um verdadeiro cristão um verdadeiro discípulo de Cristo abandone o vitimismo e prossiga em buscar imitar a Cristo levando outros também a imitá-lo irmãos o vitimismo anda na direção oposta do evangelho o vitimismo faz com que a gente veja tudo que está acontecendo de errado como culpa de outra pessoa ah isso está acontecendo comigo porque as pessoas fizeram isso ah porque meu pai foi assim porque minha mãe foi assado porque a igreja é assim e nada mais na direção oposta do evangelho do que o vitimismo o evangelho é exatamente o contrário o evangelho é nós nos sondarmos e perceber que o problema somos nós o problema é o nosso pecado e na medida em que nós confessamos irmãos nós recebemos essa graça de Deus de experimentarmos uma vida transformada uma vida marcada agora pelo amor que mira agora o bom exemplo de Cristo que ele nos capacite em nome de Jesus a seguir o seu exemplo e que assim irmãos seja a nossa vida marcada como aqueles que buscam que miram o exemplo de Cristo há um terceiro e último uma terceiro e último sentido com que essa expressão novo mandamento é usado ele é novo não apenas na sua ênfase e não apenas no seu exemplo mas ele é novo também na sua experiência João não apenas destaca a ênfase desse mandamento dada por Jesus como o mandamento agora que resume o cumprimento da lei ele não apenas destaca o exemplo de Cristo como o grande exemplo de amor a ser seguido como ele mostra que esse amor também é novo na sua experiência quero ler com você mais uma vez os versos 9 a 11 volte os seus olhos para a passagem comigo por favor a bíblia diz assim aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos o evangelho não é uma conversa sobre amor João está mostrando para nós que o evangelho é uma experiência de amor João nos convida irmãos a refletir sobre isso tem muita gente falando de amor que não vive o amor João está nos exortando nessa direção e eu quero aproveitar para fazer uma já aqui uma conexão te dizendo que nós vivemos uma época de uma incoerência muito grande há um movimento que tem alcançado o ocidente que foi designado como movimento de desigrejados o que que são os desigrejados aqueles que dizem que conheceram o evangelho que creram em Jesus mas que não fazem parte de uma comunidade de fé esse número por exemplo nos Estados Unidos chega a quase 50% dos cristãos quase um em cada dois diz que creu em Jesus que conheceu o evangelho mas que não tem vínculo com a comunidade de fé e eu quero dizer que com muito amor é uma exortação em amor que esse texto irmãos mata qualquer possibilidade de alguém dizer que é possível ser cristão sem a comunidade porque a evidência da fé segundo João é o amor e ele vai dizer que esse amor precisa então ser manifestado não há como amar o próximo sozinho em casa tem que ter pelo menos mais uma pessoa comigo o amor então exposto aqui irmãos tem a ver com a vida comunitária tem a ver com a vida de fé João nos convida então a perceber essa realidade a igreja é a comunidade criada por Deus para que nós experimentemos para que nós exercitamos o amor é aqui entre pessoas imperfeitas pecadoras como nós que nós somos desafiados a provar que nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus e dessa forma nos amarmos uns aos outros João nos chama atenção para essa realidade o amor é destacado nas escrituras como essa evidência incontestável da fé o amor é pinçado nessa ênfase ele é colocado como esse grande exemplo mas ele também é demonstrado como uma grande experiência e isso é posto de maneira tão surpreendente nas escrituras que até mesmo o altar a oferta a adoração é colocada em segundo plano e o amor pinçado como aquilo mais excelente que deve ser vivenciado por nós você quer um exemplo? Mateus capítulo 5 versos 21 a 26 lá nós aprendemos com o nosso senhor que se alguém traz uma oferta para o altar mas ele descobre que o irmão tem alguma coisa contra ele ele precisa deixar de lado a oferta e ir reconciliar com seu irmão em outras palavras o que Jesus está dizendo é uma adoração de lábios com um coração que não vivencia o amor não tem nenhum proveito a adoração dos nossos lábios precisa ser o resultado de alguém que foi alcançado por esse amor maravilhoso de Deus de tal maneira que ele agora experimenta esse amor na vida comunitária a vida comunitária às vezes é difícil irmãos lidamos com fraquezas lidamos com questões difíceis mas o que dá liga na vida comunitária é justamente o amor o amor que nos impulsiona a amar e a perdoar por exemplo o que é ausência de perdão se não a ausência de amor ao outro a dificuldade em perdoar irmãos existe porque nós nos amamos demais nós nos consideramos demais e nós então julgamos não é justo o que o outro fez comigo mas na medida que nós conhecemos o amor nós então somos habilitados inclusive ao perdão que coisa maravilhosa é perceber que a igreja do Senhor Jesus é por excelência a comunidade do perdão do recomeço que coisa maravilhosa irmãos vivemos vivemos num mundo marcado por divisão como eu disse lá no início polarização conflitos e a solução não há mas pra nós ela existe a solução para as nossas próprias fraquezas para as nossas próprias debilidades na vida comunitária é o amor que nós recebemos da parte do próprio Deus que nos habilita a superar os nossos desafios a superar as nossas fraquezas terceiro e último lugar então João nos apresenta o amor como essa experiência de fé a fé cristã ela tem o seu lado como eu já disse de uma prova doutrinária tem a ver com a crença nas coisas certas mas ela tem tudo a ver talvez ainda mais a ver com o amor do jeito certo o que João está dizendo é não adianta declarar se não é vivenciado na prática se não é exercitado na prática perceba como esse assunto é importante nos nossos dias vivemos dias por exemplo de super especialização e de por causa disso terceirização nós temos sempre alguém que é o especialista no assunto e nós então terceirizamos essas coisas para esse especialista e nós então deixamos com ele hoje isso alcançou a igreja muitas vezes nós olhamos para a vida comunitária e pensamos assim de quem é o papel de evangelizar do evangelista de quem é o papel de aconselhar e pastorear do pastor e nós deixamos de perceber a beleza do evangelho que diz que todos nós somos sacerdotes e que nos convida para nessa vida comunitária todos nós independente do título que nós ocupamos da posição que nós ocupamos do conteúdo que nós adquirimos somos chamados a cuidar uns dos outros tem tanto exemplo na bíblia deixa eu ler alguns aqui bem rápido João 13 14 nos instrui a lavar os pés uns dos outros Romanos 12 10 nos diz que nós devemos preferir em honra uns aos outros Romanos 12 16 diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento uns para com os outros Romanos 14 13 diz que nós não devemos julgar uns aos outros Romanos 15 7 diz que nós precisamos acolher receber uns aos outros Romanos 15 14 diz que nós precisamos admoestar uns aos outros Romanos 15 1 Tessalonicenses 5 diz que nós precisamos confessar os nossos pecados 1 Pedro 4 9 diz que nós precisamos oferecer hospitalidade uns aos outros, aqui alguns exemplos do que nós chamamos de mandamentos recíprocos, esses não são os mandamentos dos pastores esses não são os mandamentos dos presbíteros e diáconos esses não são os mandamentos dos líderes de ministério, esses são os mandamentos de Deus para todos os cristãos para aqueles que conheceram o amor e que agora exercitam o amor cuidando uns dos outros é por isso meu irmão, que a medida que nós então progredimos na fé e amadurecemos, naturalmente o que vai acontecer conosco é um amor profundo a igreja do Senhor Jesus um amor profundo a comunidade, ainda que ela seja marcada por imperfeições, por fraquezas, por pessoas débeis por pessoas fracas na fé, mas que segundo as escrituras também devem ser acolhidas e amadas que bonito perceber irmãos, o amor como essa grande experiência da vida cristã eu estou terminando concluindo então irmãos o amor é apresentado por João aqui como um novo mandamento e ele vai mostrar que esse é um novo mandamento porque ele tem uma nova ênfase o amor é pinçado eleito agora como o representativo dessa vida que obedece a Deus como fruto da graça que o transformou mas João também vai mostrar pra nós que esse amor ele tem um novo modelo um novo exemplo é possível amar dessa forma porque Cristo é o modelo pra nós mas ele ainda vai dizer em terceiro e último lugar que esse amor é novo no sentido de que há uma nova experiência a experiência de um amor que nos habilita a viver em comunidade lidando com as imperfeições com as fraquezas uns dos outros e basicamente em resumo então irmãos o que a Bíblia está nos ensinando é que nós precisamos aprender a nos tratar ou tratar as pessoas como Deus as trata precisamos aprender a tratar as pessoas como Deus nos trata é interessante porque já que eu citei o exemplo das meninas estão concluindo aqui e quero pegar de novo o exemplo delas quantas vezes como pai eu já me peguei nervoso num desses momentos de agitação de correria do dia a dia e de repente o filho faz um negócio ali que não era pra fazer e aí a gente fica irado a gente fica nervoso a gente chama atenção de uma maneira que passou às vezes do limite eu confesso que tem acontecido comigo um negócio de um tempo pra cá vocês podem perguntar a Ingrid depois aí que ela é testemunha eu acho que eu estou mais manso via de regra quando eu fico nervoso e querendo vem no meu coração o seguinte pensamento como se Deus me dissesse é assim que eu te trato? quantas vezes você erra e eu te recebo de volta? quantas vezes você falha e eu te acolho de novo? quantas vezes você age de uma maneira equivocada mas eu continuo te amando até o fim e por que que as vezes a gente não faz isso com o outro? precisamos aprender irmãos a nos tratar como Deus nos trata nós muitas vezes somos muito leves com as nossas fraquezas mas muito pesados com as fraquezas dos outros o evangelho nos convida a corrigir isso e a nos enxergar como Deus nos enxerga e como é que Deus nos enxerga aqueles que foram regenerados aqueles que foram alcançados pela graça a Bíblia diz que Deus nos ama com amor incomparável que Ele nos ama até o fim meu irmão temos motivos de sobra para nos amarmos uns aos outros em nome de Jesus Warren Wisbe comentando esse texto irmãos ele cita um exemplo interessante aqui o texto ainda fala sobre tropeço está falando sobre andar nas trevas e andar na luz Warren Wisbe cita uma história diz que um cego vinha caminhando no escuro e de repente alguém percebeu de longe que havia com ele não apenas a sua bengalinha mas uma lâmpada também o cego vinha trazendo a sua bengala e uma lâmpada na mão e a pessoa então aproximou do cego surpresa e perguntou para o cego falou como assim você não é cego por que você não está andando com uma lâmpada e ele disse o seguinte olha eu não posso impedir os meus tropeços mas eu quero impedir que os outros tropecem em mim olha que interessante irmãos o amor é essa habilitação de Deus para que nós não sejamos tropeços uns para os outros que Deus nos capacite de fato irmãos andarmos na luz em nome de Jesus olhando para esse texto e concluindo então de vez o que nós percebemos o que nós percebemos irmãos é que via de regra nós vamos perceber que nós podemos amar um pouco mais talvez você que me ouve inclusive esteja se perguntando mas como fazer sou eu que gero esse amor segundo as escrituras não não somos nós que produzimos esse amor esse amor é recebido da parte de Deus pastor mas eu percebo que eu preciso amar mais e eu não posso gerar esse amor então o que eu tenho que fazer posso te dar um exemplo apocalipse capítulo 2 a bíblia descreve uma carta de Jesus para a igreja de Éfeso Jesus faz uma denúncia dessa igreja e a denúncia é eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor mas qual é o antídoto apresentado por Jesus um só e muito simples se arrependa dependa de mim se humilhe diante de mim meu irmão esse é o nosso caminho e o próprio Deus nos capacitará a amar como convém você acha que precisa amar mais a Deus? você acha que precisa amar mais o seu próximo? tudo que nós precisamos fazer nessa noite irmãos é nos voltar para Deus com o coração quebrantado e humilde dizendo Senhor eu preciso amar mais me ajuda a amar como o Senhor ama me ajuda a amar como o Senhor requer que eu ame e deixa eu te dar uma notícia muito boa ele tem prazer em dizer sim e nos habilitar para isso amém meu irmão que Deus te abençoe que você seja um desses cristãos uma dessas pessoas que por onde passa deixa as pegadas de amor as marcas do amor que você foi fruto dele em nome de Jesus amém 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 amém